Nesta última quarta-feira foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores uma reunião interna com integrantes da Comissão Especial que investiga problemas na saúde pública. Quem falou sobre esse assunto com a nossa equipe foi o vereador Cristiano Guelini. Nessa primeira reunião nós delimitamos o nosso plano de ação, como a comissão vai iniciar os seus trabalhos, as fases desse trabalho. Isso a gente já deixou delimitado e por entendimento nosso nós vamos manter isso em sigilo até para não prejudicar os nossos trabalhos. Nesse primeiro instante nós iremos fazer algumas visitas importantes nas unidades para acompanhar e principalmente para ouvir dos usuários e também dos servidores tudo o que eles estão passando ali no dia a dia. Apesar de que a gente já tenha conhecimento de um caso ou outro que a todo instante é noticiado pela mídia e chega também aos gabinetes dos vereadores na Câmara Municipal. Então nesse primeiro instante nós estaremos fazendo essas visitas, estaremos também adentrando as secretarias inerentes à Secretaria de Saúde, todas elas que têm um envolvimento direto com a gestão da saúde pública no nosso município e também a cada 15 a 20 dias nós estaremos passando tudo isso para a imprensa para que a imprensa também possa transmitir à população o que está sendo feito nesses primeiros instantes. Estaremos dando coletivas para a imprensa, passando isso para a população. Até porque nesse primeiro instante a gente quer ter um trabalho muito sigiloso e menos propagandioso. Vamos dizer assim, que a nossa intenção maior é apontar os caminhos para uma melhor saúde pública em Nova Friburgo. Obviamente que se encontrarmos quaisquer pontos que possam ser identificados como fatos concretos para a instauração de uma comissão parlamentar de inquieto, isso será feito de imediato, sem necessariamente esgotar o prazo de 90 dias que temos para apresentar esse relatório ao plenário da Câmara Municipal. Então, nós temos muito trabalho pela frente e os vereadores que hoje estão compondo a comissão estão com muita determinação, até porque antes do parlamentar tem o ser humano. Nós somos friburguenses, nós vivemos na cidade e nós queremos o melhor para essa cidade. Obviamente que a gente vai ter muito trabalho, nós vamos ter questões importantes a serem investigadas e a gente quer, como eu disse, sem se preocupar somente em eleger culpados. Queremos apontar as soluções. É o que a gente tem, até o lema da nossa comissão é essa. Vamos apontar soluções. Precisamos dar, o Poder Legislativo tem que dar essa contribuição para a sua cidade para que a população seja melhor atendida e que, pelo menos, amenize. Sabemos que o problema da saúde nacional não vai ser de uma hora para outra, que tudo vai se resolver, mas, pelo menos, amenizar, porque, como está, já está ultrapassando o limite da tolerância que esse povo tão sofrido desse país e dessa cidade tem enfrentado aí no dia a dia. Leandro, serão investigados também postos de saúde ou somente hospitais? Todas as unidades básicas de saúde, postos de saúde, hospitais, toda a rede SUS, toda a rede pública da saúde de Nova Friburgo. E também, é importante dizer, as redes conveniadas. Também queremos saber se estão atendendo a contento, porque a gente sabe que muitos dos serviços de saúde na nossa cidade são conveniados, são terceirizados. E nós também vamos, dentro do nosso limite de acesso, de averiguação, também participar a essas entidades e acompanhar como está tudo, como está sendo feito tudo, ouvi-los também. Já foi traçado um plano de quais serão os primeiros locais? Vocês já fizeram isso? Já, já foi traçado, sim. Mas, por entendimento nosso, não vamos divulgar, até para que possamos chegar ali no momento e ouvir as pessoas, até para que não tenha nenhuma sombra sobre a credibilidade do trabalho dessa comissão. Porque, se você anuncia, pode haver uma interferência, pode haver indagações, e aí a isenção dos trabalhos ficar prejudicada. Então, nós chegaremos de surpresa em todos os locais. Ainda não tem na casa nenhum protocolo de requerimento de CPI. A gente ouve que tem vereadores que estão trabalhando nesse sentido, mas ainda não protocolaram. A nossa comissão é uma comissão especial que foi criada e que foi votada e aprovada por 18 dos 21 vereadores. Então, é uma comissão que começa, legítima os seus trabalhos. Nós não estamos trabalhando em hipótese, nós estamos trabalhando na legalidade, pelo fato de ela já estar constituída e já com os poderes para começar os seus trabalhos.